de um acidente grave que aconteceu em Itumbiara. Pathy, conta pra gente como foi esse acidente, exatamente onde foi a rodovia? Pois é, mano, um acidente gravíssimo aí, com cinco mortes na BR-452, ali bem perto de Itumbiara, cerca de 30 quilômetros, né? E quem vai dar os detalhes pra gente sobre esse acidente que aconteceu na madrugada de hoje é aqui o Inspetor Newton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal. O Inspetor, o que se sabe até agora desse acidente que causou a morte de quatro mulheres e um homem? Bom dia. Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. A informação preliminar é que esse veículo de passeio saiu de Itumbiara, onde o grupo estava participando da formatura de um dos mortos, uma garota, que inclusive, segundo a informação, é irmã do motorista. E por motivo ignorado, esse condutor perde o controle da direção, invade a pista contrária e bate contra um caminhão guincho que vinha no sentido contrário. O motorista do caminhão guincho informou que ele tentou desviar, saiu pro acostamento do lado dele, mesmo assim, foi impossível fazer com que esse acidente não acontecesse. Quais as condições dessa rodovia? É pista simples ali? Como que foi? Olha, é um pequeno aclívio. Há informação de que provavelmente também esse carro de passeio tentou desviar de um buraco. Talvez seja aí o motivo dessa colisão frontal. O que nos preocupa muito é que todos os ocupantes do carro, todas as vítimas mortas, estavam de acordo com a legislação. Usando o cinto, inclusive a criança, que deve ter de 3 a 4 anos de idade, estava na cadeirinha. Uma criança também? A informação é que era um rapaz em torno de 30 anos, a irmã dele, que possivelmente era uma das formandas, em torno de 25, 26 anos, a esposa desse rapaz. A informação também chega pra gente aí de que realmente esse pessoal, o marido e o motorista vieram do Mato Grosso pra formatura dessa irmã, além de um outro adolescente que também era uma garota e essa criança. Eles estavam montando de uma formatura em Tumbiara para Bom Jesus de Goiás. Qual a distância ali da cidade? Ó, de Tumbiara, o local do acidente, é cerca de 30 quilômetros de distância. Ou seja, eles estavam começando a viagem. Fato triste dessa história toda, Patrícia, é que o pai dos mortos, ou pelo menos do motorista aí da formanda, assistiu o acidente. Ele acompanhava, né? Ele voltava e pelo retrovisor eles conseguiram acompanhar. Mas, muito difícil a gente comentar qualquer coisa nesse momento. Ainda não temos todos os detalhes. O acidente praticamente foi, continuou o atendimento até por volta agora das 4, 5 horas da manhã. Mas mais detalhes a gente vai ter daqui a pouquinho. A pista tá interditada? Vai ser interditada? Como que tá? Os veículos bateram fora da pista, praticamente do lado do acostamento. O carro de passeio praticamente ficou destruído. Perdeu o teto, perdeu o porta-malas. E agora pela manhã é que nós vamos ter uma noção maior de como aconteceu esse acidente. O motorista do caminhão teve algum ferimento? Ileso, nenhum barranhão. Prestou todas as informações, ficou no local. E muito estrago do caminhão também. Muito obrigada pelas informações. Uma notícia terrível, né, Manu? A gente saber que a pessoa tinha acabado de sair de uma festa, ali tava feliz, né, tinha acabado de formar, tava com a família, né. Infelizmente perdeu a vida neste grave acidente aí, onde tinha também uma criança, né. Eram quatro pessoas do sexo feminino e um homem, que era provavelmente quem dirigia ali este veículo. A gente presta aqui toda a solidariedade a esta família, em especial pra esse pai que assistiu a toda essa fatalidade, Manu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.